Essa cirana que me deu foi via de morar na ilha de Itamaracá Essa cirana que me deu foi via de morar na ilha de Itamaracá Essa cirana que me deu foi via de morar na ilha de Itamaracá O cirandeiro, cirandeiro, ó, na peca do teu anel, filha mais do que o sol O cirandeiro, cirandeiro, ó, na peca do teu anel, filha mais do que o sol Essa cirana que me deu foi via de morar na ilha de Itamaracá Essa cirana que me deu foi via de morar na ilha de Itamaracá Eu vou pra Baracangaia, eu vou... Eu vou de chapéu de palha, eu vou... Eu vou pra Baracangaia, eu vou... Eu vou de chapéu de palha, 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 eu vou... Essa ciranda que me deu foi Lívia, que mora na isla de Itamaraca, de Pernambuco Essa ciranda que me deu foi Lívia, que mora na isla de Itamaraca Meu maracatu, é da coroa imperial Meu maracatu, é da coroa imperial É de perna, porque ele é da casa real É de perna, porque ele é da casa real Meu maracatu, é da coroa imperial Meu maracatu, é da coroa imperial É de perna, porque ele é da casa real É de perna, porque ele é da casa real É de perna, porque ele é da casa real É de perna, porque ele é da casa real É de perna, porque ele é da casa real É de perna, porque ele é da casa real É de perna, porque ele é da casa real É de perna, porque ele é da casa real Salve a terra dos altos guerreiros Que beleza sobre o estendal Nova Roma de bravos guerreiros Pernambuco, imortal, imortal Salve a terra dos altos guerreiros Que beleza sobre o estendal Nova Roma de bravos guerreiros Pernambuco, imortal, imortal, imortal Imortal, imortal Madeira do vosso ali Pernambuco, imortal, imortal, imortal E traz com seu pessoal Seu estandarte tão original Pernambuco, imortal, 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 imortal Pernambuco, imortal, 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 imortal E traz com seu pessoal, seu estrenarte tão original Não vem pra fazer o barulho, vem só dizer e com satisfação Queira ou não queira os juízes, o nosso bloco é limpado E a justiça aqui estão, cantando essa questão Viemos defender a nossa tradição e dizer que é algo Que a injustiça dói, nós somos madeira de lei que o que não rola O rei Recife foi a saudade que me trouxe pelos braços Quero ver novamente uma soma na rua do afundo Tomar uma ziota e cair no passo Voltei em Recife, foi a saudade que me trouxe pelos braços Quero ver novamente uma soma na rua do afundo Tomar uma ziota e cair no passo Cadê a torega de bola de ouço? As portas, os treinadores, o rótulo da veste Quero sentir a embriaguez do frevo Que entra na cabeça depois do corpo e acaba no pé Quero sentir a embriaguez do frevo Quero sentir a embriaguez do frevo Se inscreva. 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 Se inscreva.